Quem já teve um carro furtado, roubado, sabe como é triste, né? Você chegar no local e... Cadê o carro? Estava estacionado aqui. E aí o veículo não tá mais lá? Meu Deus do céu! E quem não teve, com certeza, consegue imaginar a sensação de impotência, a sensação de tristeza que dá. Isso foi o que aconteceu, como disse a Lu, com o seu dito. Ele realiza um trabalho voluntário nos aziros de Rio Preto e usava o carro dele pra isso. O que ele não esperava é que, dessa vez, ele é quem receberia ajuda. Então dá uma olhada nessa reportagem, que tá muito legal, da Joyce Crevonese, que você vai entender direitinho o que tem a ver um carro furtado com a felicidade. Ah, eu não quero perder. Vem comigo, vamos lá! Dá só um close nesse sorriso. Este é o Benedito Barbosa, um dos vigias mais antigos da Câmara de Rio Preto. Todos os dias, ele fica na entrada da Casa Legislativa, com esse sorrisão no rosto e muita simpatia. Conta pra mim, como que ele é, essa alegria todo dia? Mestre Benedito é a alegria da Câmara toda. Quando você chega, a partir que eu chego por baixo, pela garagem, a primeira pessoa que eu vejo é ele, já melhora totalmente. Você chega triste, ele já te deixa feliz, desde o momento que você chega aqui. É a melhor pessoa que trabalha aqui, não tem palavras pra descrever. É entusiasmo que começou logo no primeiro dia de trabalho. Amei a hora que eu, o primeiro dia que eu cheguei aqui. Porque aquela mania de chegar, é bom dia! E o pessoal não estava muito acostumado com esse negócio de bom dia. E eu, então, comecei com esse negócio de bom dia, jovem! Há mais ou menos um mês, quando o Sr. Benedito saía aqui da Câmara Municipal de Rio Preto pra pegar o veículo, pra poder ir pra casa. Chegando no local que ele havia estacionado o carro, ele não estava lá. Sr. Benedito, qual foi a sensação nesse momento? Péssima! Abriu o chão, tudo, aí tremedeira nas pernas, coisa ruim. O veículo estava com ele há pelo menos 25 anos. E além de ser utilizado para trabalhar, a Belina também servia pra ajudar o próximo. Os parentes, os amigos, porque geralmente o casal, o pessoal quer mudar e não quer... Às vezes não tem condições de pagar um caminhão, né? Grande, sei lá. Então aí fala, ah, dá umas viagens lá, você me ajuda lá. Aí a gente vai com o Belinão, põe o bagageiro em cima e deita o banco. Aí, é quatro, cinco viagens. Ou ainda levar alegria nos asilos da cidade com a sanfona, instrumento que ele aprendeu a tocar sozinho. A visita musical, a gente junta bastante os colegas, quem gosta, pode ver que cada dia é um diferente. Existe um ditado que diz que o bem que a gente faz pro outro sempre acaba retornando pra gente de alguma forma. E na vida do dito, não foi diferente. Os funcionários da casa, sensibilizados com o ocorrido, decidiram unir forças para ajudar o vigia. Levaram um bem, mas pra ele é uma coisa muito grande, né? Uma ação social que ele faz, que poucas pessoas fazem. Aí surgiu a ideia, várias ideias entre a gente aqui e nós resolvemos fazer uma lista de colaboração. Então, foi muito bem aceita perante todas as pessoas, todos os funcionários, vereadores, né? E em três dias nós conseguimos repor esse bem, né? Pra ele, né? Que era um bem que ele poderia continuar fazendo essa ação social. Com o esforço de quase 200 funcionários, foi possível levantar a quantia de 4 mil reais. O veículo comprado foi um corcel, também na cor azul, igual a belina que foi furtada. Um ato que deixou o seu dito emocionado. Nossa, esse dia foi o dia mais maravilhoso que eu achei que foi na minha vida. Porque eles me chamaram e eu falaram, ah, o presidente tá te chamando lá na sala dele. Ah, eu fui lá, mas aí eles me levou ali no estacionamento. A hora que eu de frente pro estacionamento, tem aquele tumulto de gente e o carro com as bexigas tudo em cima. Eu falei, nossa! E eles gritando meu nome, aí eu não sabia se eu ia, se eu não ia. Eu fiquei apavorado, né? Não entendi muito, mas... E aí, o Paulera me encontrou, me abraçou, me deu a chave. Eu falei, nossa, esse carro é seu. Eu falei, o pessoal reuniu aqui e deu pra você. Eu falei, nossa! Aí eu dei umas voltas em volta do carro, meio abobado, assim, olhando pra lá. E os outros ali, eu abraçava um, abraçava o outro, eu cumprimentava um, agradecia. Nossa, meu Deus! Obrigado! Mas Deus ainda estava preparando uma outra surpresa pra ele. Que mesmo com um outro veículo, ainda sentia a perda da Abelina. Dias depois de ter recebido o presente dos colegas, a Guarda Civil Municipal acabou localizando a Abelina. E agora, o seu dito tem não só um veículo, mas dois. Uma história que deixou uma grande lição para os funcionários da Câmara de Rio Preto. Por mais que a gente viva um momento difícil no país, no Brasil, com muita violência, questão, um monte de agressão física, agressão verbal, ainda tem pessoas de bom coração e a gente fica feliz por ter contribuído com isso. O bem está acima de tudo. Fazer o bem, aliás, é a única coisa que nos engrandece como seres humanos, né? Somente o bem é lerdo, porque o mal é passageiro. E com tanto amor que recebeu dos colegas, só restou uma certeza ao seu benedito. Vale a pena fazer o bem. Como diz o pessoal, você planta limão, é limão que você vai colher. Você planta laranja, é laranja. Então, você planta o bem, aí quando você não espera, Deus te coloca as pessoas pra fazer o bem pra você. Amém.